Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 10. Outro tipo de storytelling é também para o seu produto. Você pode criar storytelling para a marca como um todo, tudo que ela passou, tudo que ela desenvolveu, tudo que ela cresceu. Mas também pode criar storytelling para o produto. Como que aquele produto surgiu? Como que aquele produto mudou a forma como a vida das pessoas é? Como aquele produto conseguiu quebrar barreiras e ser diferente? Então, você também criar uma história bonita para a criação do seu produto, desenvolvimento do produto, etc. Faz com que o seu produto em si ganhe um brilho a mais. Tem um exemplo muito legal, que é um livro que conta a história da Pixar até lançar o Toy Story. Então, vamos pegar o Toy Story como um produto. O Toy Story ali é um produto dentro da empresa que faz os desenhos. Então, nesse livro você começa a entender toda a história para chegar até o Toy Story. Então, para quem é do mundo audiovisual, para quem é do mundo do cinema, da arte, o Toy Story ganha muito mais uma figura de disrupção, de inovação, do que simplesmente ser um desenho legal, engraçadinho. Percebe? Então, ele deixa de ser somente um produto bom para ser um produto bom com uma história marcante. E aí você consegue um combo perfeito para ser mais persuasivo. É isso, então. A gente se vê na nossa próxima dica para falar de mais Storytelling. Até lá. Tchau. 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 Tchau.